O computador é seguro no sentido de que ele faz conforme ele é programado. Se ele é programado para fazer eleição limpa, ele faz eleição limpa. Se ele for programado para fazer eleição manipulada, ele faz eleição manipulada. Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora, de 2016, 2018, ele vai votar, e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto da presidente Dilma. Eu considero desnecessário, eu considero que não precisa disso para poder garantir a qualidade e a veracidade dos resultados. Acho que ao longo desses anos nós podemos fazer amostras, pesquisas, as mais diversas formas de fiscalização e vamos verificar que a urna tem sido muito real com a vontade do eleitor. Não vai ter mais eleição no Brasil que não tenha recontagem de todos os votos. O sistema que a gente usa de urna eletrônica é muito seguro. Ele é uma referência no mundo. Nós estamos usando tudo o que há de mais moderno tecnologia para dar transparência na eleição e agilidade na apuração. Se você não tem como conferir, você não tem como confiar. Por que esse sistema brasileiro, essa jabuticaba brasileira, ela é invulnerável? Ela é a única que está sob todo o controle de não ser amanhã infiltrada ou alterada o resultado delas. Há pretexto de se modernizar as eleições, se introduziu o voto registrado de forma eletrônica para que a apuração pudesse ser feita rapidamente. A apuração na França, onde 90% das sessões eleitorais registram votos apenas manualmente, em papel, para presidente, por exemplo, é feita em menos de 24 horas. Não é o fato do voto ser impresso que torna a eleição mais lenta. É essencial para um bom sistema eleitoral é a simplicidade. Que ele seja facilmente compreendido por qualquer cidadão, independentemente do padrão cultural dele. E por isso, a Corte Constitucional da Alemanha entendeu necessário vedar a urna eletrônica naquele país. Em outros lugares, a urna não apenas não é eletrônica, mas ela é transparente. Usa-se uma urna de vidro ou de plástico transparente, de maneira que o cidadão veja o seu voto dentro da urna, que ele foi o primeiro a votar, o segundo, o terceiro, e veja lá o voto caindo dentro da urna. Na Venezuela, que o voto é impresso, na hora que você digita, cai um pedacinho de papel dentro de uma urna lacrada ali, ninguém tem conhecimento. Como devo votar em estas eleições? Como se vota? Quando estés seguro, presiona Votar na pantalla. A máquina registra e cifra electrónicamente o voto e imprime um comprovante físico. Revísalo, dóblalo e depósitalo na caja de resguardo. Se houver dúvida, vai lá, bate o resultado eletrônico com o resultado que está impresso. Ninguém vai sair com um papelzinho mostrando, olha, eu votei no... Não, não pode, porque nós estaríamos violando aí o sigilo eleitoral, o sigilo do voto. O voto é secreto, então isso não vai ter. Ele vai ficar guardado ali para uma eventual verificação, checagem, se confere o resultado do que foi digitado com o que foi impresso. Nós precisamos aperfeiçoar o sistema. Não voltar atrás, não regredir, mas sim aperfeiçoar. E a nossa sugestão, com certeza, é um aperfeiçoamento que não vai aumentar custos, não vai gerar problemas, vai apenas assegurar que nós tenhamos um sistema ainda mais confiável. Uma das principais características de uma democracia sólida é a sindicabilidade dos seus procedimentos. Ou seja, qualquer procedimento que seja adotado para determinar como se vota e como se apura o voto, ele deve ser fiscalizável.